Oiê, eu sou a Amanda Gazzoni e hoje eu vou ensinar a fazer um bolo de chocolate com muito chocolate. Vai chocolate ao leite, chocolate branco, chocolate amargo. É um bolo com três chocolates, então se você gosta de chocolate, presta atenção nessa receita. Pra começar, a gente vai usar a mistura para bolo chocomousse da Flecha. Por que a gente vai usar o bolo chocomousse da Flecha? Porque não é só um bolo, é a evolução do bolo, entendeu? É um bolo bem molhadinho, bem cremoso, com bastante cacau e é isso que a gente quer pra esse bolo aqui. A gente quer bastante chocolate. Então, é bem fácil de fazer essa primeira parte. A gente só coloca a mistura na batedeira, seguindo as instruções da embalagem, que é a mistura para bolo chocomousse da Flecha, três ovos inteiros, uma xícara de leite gelado e três colheres de manteiga ou margarina. Agora que já está pronta aqui, a gente vai passar a massa para uma assadeira untada com manteiga e cacau, ou manteiga e farinha de trigo. Eu gosto de untar com cacau. E eu vou colocar em duas assadeiras, porque eu vou rechear, então ele já fica de meio a meio. Se você não tiver duas assadeiras do mesmo tamanho, você faz em uma assadeira normal e depois corta no meio. Show! A ideia desse bolo é ele ficar bem molhadinho. Ele não vai ficar aquele bolo muito alto, ele vai ficar mais baixinho mesmo, pra ficar... Agora a gente leva pro forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 30 minutos. Só ficar de olho quando ele tiver já com uma camadinha mais gracinha, dentro, macio, qualquer coisa faz o teste do perito. Vamos lá! Enquanto o bolo tá assando, a gente vai fazer o recheio com uma ganache de chocolate branco, que é muito fácil. A gente vai usar creme de leite fresco, você vai deixar ele esquentar. O segredo é, quando ferver, você desliga o fogo e joga o creme de leite no chocolate. Não coloca o chocolate aqui, porque a panela tá quente, vai elevar demais a temperatura. E é a proporção de chocolate pra creme de leite. Quando você vai fazer ganache de chocolate ao leite, ou meio amargo, você coloca mais creme de leite pro chocolate. Só que o chocolate branco, ele tem mais gordura, então ele é diferente. Então não usa a proporção de ganache de chocolate ao leite pra fazer chocolate branco. Só um pouquinho rapidão. Ó, agora vai mexendo até o chocolate derreter. Quando ele estiver todo derretido, a gente coloca ele na batedeira e bate pra ficar mais homogêneo, airado e gostoso. Na verdade, eu nunca fiz isso, eu vi na internet e espero que dê certo. Mas pareceu bem convincente. O segredo de cozinhar e fazer boas receitas é ir testando, não é mesmo? Depois de derreter o chocolate branco, eu bati um pouquinho na batedeira por 3 minutos pra ele ficar mais homogêneo e airado. Só vai pra batedeira depois que ele derreter bem. Se a hora que você misturar o chocolate, mexer, 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 ainda ficar uns pedacinhos e você ver que ele não tá quente ainda, porque ele não vai derreter, coloca mais uma colher de creme de leite quente. Não coloca no microondas, não coloca em banho-maria, nada, porque pode queimar ou talhar a ganache. Agora a gente cobre e espera ele esfriar. O ideal é você esperar que ele esfrie pra temperatura ambiente. Se você tiver com muita pressa e quiser colocar na geladeira, ok. Mas se ele esfriar na temperatura ambiente, vai ficar com uma consistência mais gostosa, mais cremosa, mais delicioso. Pra fazer a ganache de cobertura, o processo é o inverso. A gente vai primeiro derreter o chocolate meio amargo em banho-maria. Uma coisinha do banho-maria, o teu recipiente de cima não pode encostar no fundo da panela, tá? Ele tem que encostar só na água. Aqui, ó, você vai ter que ter o quê? Um pouquinho de paciência. Você vai mexendo, conforme a água vai esquentando, o chocolate vai derreter. Quando o chocolate estiver 100% derretido, você tira esse recipiente, acrescenta o creme de leite fresco em temperatura ambiente e mistura bem até ele ficar almojento. Agora a gente vai pegar a primeira metade do bolo, colocar a ganache de chocolate branco. Ela vai ficar bem altinha mesmo. Vamos colocar a segunda metade do bolo por cima. Agora, por último, a nossa ganache de chocolate. A ideia é deixar uma camada mais fininha. Então o bolo vai ficar com essa aparência mais rústica, mais chamar os amigos pra comer o bolo em casa. Agora o bolo tá quase pronto. Eu passei uma camada de cobertura bem fininha. Levei ele na geladeira por uns 20 minutinhos, só pra dar uma firmada. E agora a gente passa mais uma, que vai deixar ele mais bonito. É um bolo gostoso de chocolate. Quando você olhar, você vai falar, meu Deus do céu, eu quero um pedaço, entendeu? Bastante cobertura, bastante recheio, uma massa bem molhadinha. Agora que o bolo tá pronto, lindo, maravilhoso, molhadinho, gostoso, é hora de comer. Ser feliz, se inscrever no canal, deixar o teu joia e fazer o bolo pra chamar os amigos, tá bom? Tchau.